Mais uma parceira aqui do RC Importe, Leilão do Roberto, é a Linds com o seu Pilates que vai nos contar um pouquinho do que ela faz no dia a dia. Então, eu atuo com Pilates há nove anos, a nossa empresa, ela ajuda na questão postural, questão de eliminação de dores, tratamento de hérnia de disco, entre outras coisas, nós fazemos atendimento de gestantes e a gente está procurando sempre dar qualidade de vida para os nossos alunos e pacientes. Somos duas fisioterapeutas e estamos aumentando a equipe a cada dia para melhor atender todo mundo. Bacana! Conheça a MS Pilates!